Eu sou capaz de dar a minha vida Só pra te ter pertinho de mim Mas pra você isso não tem valor Desfez do meu amor e se afastou de mim Mas pra você isso não tem valor Desfez do meu amor e se afastou de mim Será meu Deus que eu não mereço Viver feliz e ter um grande amor Se for castigo eu já paguei o preço Mande ela de volta, eu peço por favor Se for castigo eu já paguei o preço Mande ela de volta, eu peço por favor O seu adeus tirou a minha paz Sei que nunca mais eu vou poder sorrir Já não suporto tanto sofrimento Em nenhum momento eu te esqueci Já não suporto tanto sofrimento Em nenhum momento eu te esqueci Será meu Deus que eu não mereço Viver feliz e ter um grande amor Se for castigo eu já paguei o preço Mande ela de volta, eu peço por favor Se for castigo eu já paguei o preço Mande ela de volta, eu peço por favor Mande ela de volta, eu peço por favor Se for castigo eu já paguei o preço A RACIÓN E aí Legenda por Sônia Ruberti